Se você acha que a Terra-média é só feita de criaturas lindas, poéticas e cantarolantes, hum, chega mais. Venha conhecer os Goblins, também conhecidos como Orcs, se você tiver coragem, é claro. E hoje eu vou falar de umas criaturas muito cruéis. Muitas pessoas, quase todas as pessoas lá na Terra-média, homens, anões, elfos, chamam essas criaturas de Orcs. Algumas pessoas aqui na nossa Terra também chamam eles assim. Mas lá no condado, na Terra dos Hobbits, lá na Terra do Bilbo Bolseiro, eles são conhecidos como Goblins. E é assim que eu vou chamar aqui. Mas, caso ouçam falar dos Orcs por aí, não se esqueçam. São as mesmas criaturas que eu vou falar agora. Os Goblins são seres humanoides horrorosos. Tem a pele toda desbotada, o nariz achatado e os olhos completamente tortos. Existem Goblins de muitos tamanhos diferentes, mas a maioria é pequena, atarracada, com os braços compridos, as costas curvadas e o seu sangue é preto e azedo. Eles não têm alma como os homens, os elfos e os anões. Eles são mais animais do que pessoas. São malvados, perversos, não fazem coisas bonitas, mas fazem coisas muito engenhosas. São muito bons em cavar minas e túneis, mas não tão bons quanto os anões mais habilidosos. Martelos, machados, espadas, punhais, instrumentos de tortura, isso eles fazem muito bem. Ou mandam seus prisioneiros fazerem. Pobres prisioneiros, que são feitos de escravos e têm que trabalhar até a morte, sem ar e sem luz. É bem provável que tenham inventado algumas das máquinas que perturbam o nosso mundo até hoje, especialmente aquelas usadas para matar várias pessoas de uma vez só. Tudo isso porque sempre gostaram de rodas, motores, explosões. Modelinhos comem cavalos, pôneis, burros, humanos e mais qualquer coisa que aparecer na sua frente. E o pior, eles estão sempre com fome. Nunca estão sozinhos, sempre agem em bando. E brigam muito, muito, o tempo todo, entre eles, com os outros, toda hora, adoram brigar. Já sentiu o drama de amanhã, né? Então se prepara, porque amanhã, meio-dia, tem vídeo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.